Olha aí pessoal, Aracibela e Praga fazendo um vídeo agora à tarde desta bela matriz, a faísca toca do BTV Uma égua com 6 anos de idade, registrada no Mangalaga Machador Uma égua muito bonita, comprida, uma bela matriz para quem quer fazer belos cavalos de patrão E também para fazer suas belas cavalgadas Observe como é bonita esta égua Está com um pelo queimado porque ela está no piquete, solta e comendo ração Mas já mostra que tem um grande potencial para ser uma bela matriz para fazer belos cavalos de patrão Ela não é diferente não, viu? Ela é estranha, é show papai!